Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog, estamos aqui com uma visita especial no canal Marcela veio passar uns dias aqui em São Paulo e a gente vai dar uma voltinha agora Vamos encontrar a Mônica daqui a pouco, que ela tá sempre aparecendo aqui no canal A gente vai na liberdade, fazer o que Marcela? Comprinhas de golpes, meu Deus! E a gente vai jantar no restaurante coreano, que já mostrei aqui no canal também Que é o Eda Restaurante, e tem resenha gastronômica dele, vou deixar o link aqui no box de descrição E a gente vai jantar no canal, que já mostrei aqui no canal E aí E aí E aí A gente acabou de chegar aqui no restaurante Estamos esperando a Mônica e o Diego chegarem pra gente ir pra mesa Que aí a gente tá esperando aqui no balcão Mas o que acontece a gente toma uma cervejinha O Ed tá dando uma lida aqui, atualizando as informações O Ed tá dando uma lida aqui, atualizando a Mônica e a Mônica e a Mônica e a Mônica e a Mônica. Hoje já é domingão, acabamos de almoçar, estamos aqui no Shopping Paulista E a Marcela já fez as compreensão aqui, ó As compreensão, uma compreensão Gente, é sóquinho, tá? A garota botando E Marcela, para fazer sóquinho, gente, eu falo É uma caixa de alfajor Havana De 70, tá o R$25,00 Que vai se vencer semana que vem Gente, eu vou gostar Ai, meu Deus, vamos entrar na Tyson agora E depois a gente vai comer uma sobremesa Lá na Udista, qual que é o nome da... Zouco E aí Vocês vão com a gente, né, gente Porque a gente gosta de dar dica de gordice Olha quem tá aqui também comigo Olha o look dela, gente Tudo de bazar Tudo de bazar Estamos entrando aqui na Daiso Você vai comprar a guarda-chuva, amiga? Gente, não ache em bazar O que eu vou fazer, eu não posso tomar chuva Não, não pode mesmo Tá bom o preço, né? Tá bom, tá lindo Achadinho os R$13,00 Agora que é bom Pela que não dá pra abrir aqui Eu queria um todo transparente Será que não tem? Tá A gente saiu já do shopping E veio aqui dar um rolê aqui na Augusta Queríamos ir numa sorbeteria Tá super bombando aqui em São Paulo Que é a Dona Nuvem E aí também na Zou, Zou Lá que é na mesma galeria Só que apenas 3 horas de fila pra você comprar um sorbete Então, gente, não tem tempo pra esperar Vamos tentar voltar amanhã ou depois E agora a gente tá indo lá pro shopping Morumbi Hoje o dia vai ser só de shopping A gente tá indo lá porque eu preciso trocar uma roupa da Leves Gente, já chegamos em casa A gente foi lá no shopping Morumbi Aí demos uma voltinha Comprei umas coisas da Forever Que depois eu mostro no vídeo de comprinhas E agora a gente pediu uma pizza Pra finalizar a nossa noite Daqui a pouco eu vou tomar banho Vou dormir E... E tá todo mundo com fome Tá todo mundo com fome, ó A galera está aqui querendo comer Então é isso, gente Vou jantar aqui E aí a gente se vê no próximo vídeo Beijo, tchau E aí a gente se vê no próximo vídeo E aí a gente se vê no próximo vídeo E aí a gente se vê no próximo vídeo E aí a gente se vê no próximo vídeo Obrigado.